Pai nosso que estás nos céus, seja tu também o Pai das crianças vítimas de toda violência, abuso e exploração. Santificado o teu nome, seja a tua santidade a barreira contra toda maldade humana, em qualquer lugar, em qualquer momento. Seja o furor de tua pureza como cordas impedindo adultos de abusar de crianças e adolescentes. Venha o teu reino, que o teu reino inunde cada canto escuro e insalubre do mundo, onde crianças são presas, manipuladas, exploradas. Que brilhe como uma aurora a esperança de salvação que vem de ti e que venha de fato o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o desejo louco do pecado seja enfraquecido pela vontade poderosa do Senhor. Que seja arrependimento e transformação nas mentes de quem abusa de crianças, mesmo que para isso seja necessária privação de liberdade e dor pelas consequências. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Que não falte sustento a crianças abusadas e exploradas. Que a fome não seja usada como instrumento de manipulação psicológica contra elas. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Que não sobre-odio e que não falte perdão. Que o Senhor cure as feridas também das vítimas e traga a salvação para quem abusou delas. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que a tentação sexual não domine os corações humanos, ao ponto deles seguirem em frente com suas intenções impuras contra crianças. Que o Senhor livre-nos do mal que há dentro de nós e livre as crianças de se tornarem vítimas deste mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nos ensine a confiar em teu poder e em tua glória, mesmo que a realidade seja tão dura. Que o Senhor seja o reino e cada criança vítima de abuso. Que ele encontre em ti o abrigo seguro em meio ao temporal. Amém. 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 Amém.